Com o nosso curso de análise funcional. Só hoje é o que? Aula 4, né? 4. Eu tenho algum aviso para dar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu recebi a resposta que eu estou esperando. Então, só um aviso. Temos um novo monitor, além do anterior, ok? São dois agora. Monitor novo, monitor 2. Enzo. Ouvim. Ele não me disse... Ele não me respondeu qual é o e-mail eletrônico que vocês deverão usar para se comunicar com ele. Então, quando ele me responder, que pode ser até o final da aula, eu aviso a vocês. Mas, por enquanto, nós temos um segundo monitor. Com o e-mail a ser revelado, em breve. Eu vou enviar para vocês o e-mail dele por correio, se ele não responder até o final da aula. E eu vou conversar com o Enzo, porque ele está em pessoa, no Rio, chegou hoje. E semana que vem eu vou tentar marcar duas monitorias, ok? Para ele falar com vocês. Para compensar por essa semana, que não teve nenhuma. E, bem... Para quem precisar, o Enzo fala espanhol também. Ele é do Chile. Então, se vocês estiverem um pouco... Para quem não se sente ainda tão confortável com português, temos um monitor agora que fala espanhol. Monitor 2. Diga. Para os dois monitores, sempre. E comigo em cópia. Leiam as instruções. Está no topo da lista. Está escrito em algum lugar que eu tenho que enviar para todos os monitores. Mas, até o final da aula, vamos descobrir qual ocorrer do Enzo. Perfeito. Ah, uma pequena observação. Ontem, no final da aula, vocês devem ter notado que, na demonstração da segunda forma geométrica do termo de Rambana, havia um sigma em algum lugar. Ah, eu construí uma separação em que os dois espaços estavam separados não só por um valor, mas por um intervalo. E eu tinha dito para vocês que a separação estrita era com uma desigualdade estrita e, na hora, não estava pensando tão bem. A definição é a definição que está no Brasil. Existe um número e tem uma folga entre os dois. Ok? Ou seja, existe um intervalo de números aberto que separa coisas e os hiperplanos F igual a qualquer coisa desse intervalo separa os dois conjuntos. Está ok? Então, fica aí o aviso. Então, hoje a gente vai ver um pouco... conversar um pouco mais sobre o termo de Rambana. E vamos ver se a gente já consegue falar hoje um pouco de categoria de BER para vocês. Eu não vou fazer a sessão 1.4 do Brasil, sobre funções convexas, mas recomendo que vocês deem uma lida. É uma sessão interessante, ela é curtinha. De novo o celular. Eu já tinha botado uma silenciosa. Acho que você sabe o que é isso. É o e-mail do Enzo. Não. São as pessoas entrando no Discord. Poxa, gente, prestem atenção na aula. O que eu estava dizendo? Separação estrita. Ok, então vamos ver se a gente consegue chegar no teorema da categoria de BER. E eu vou fazer uma... comentar duas coisas que não estão no livro do Brasil. Então, é o seguinte. Os teoremas de Rambana que nós vimos até agora são objetos, afirmações matemáticas que tratam sobre funcionagens lineares. Mas a gente viu que... Bem, existem outras operações lineares entre espaços. Não só coisas que avaliam objetos de maneira a devolver um valor que é um escalar. Que é uma coisa no corpo. Você pode ter operadores lineares também. Então, uma pergunta que você deveria se fazer assim que você vê qual que é a afirmação do teorema de Rambana, a forma analítica, tanto a real quanto a complexa é ok, se eu trocar funcionagens lineares por operadores lineares. O resultado ainda é válido? Existe algum conceito que eu possa introduzir de funcional de Minkowski que vai fazer isso funcionar? E, bem, o funcional de Minkowski mais básico que nós vimos foi a norma, e múltiplos dela. Então, a primeira pergunta que você deveria fazer é se eu defino um operador linear contínuo num subespaço, é sempre possível estendê-lo para o espaço todo de maneira a preservar a norma? Então, pergunta. Dado. F. Contido em E. espaço vetorial é do E contínuo. Bem, subespaço, espaço vetorial normado. E um operador um operador linear T de F de F em um terceiro espaço E, F, G contínuo, ou seja, limitado. Existe um operador tetil de E em G tal que é a norma de T e ele estende o T para todo o elemento do subespaço. Então, a pergunta, vamos começar a classe com essa pergunta, ok? Seria seria o caso mais básico do termo de Rambana. Nós vimos ontem uma das aplicações do termo de Rambana com o funcionário de Minkowski que não era necessariamente a norma era as formas geométricas. Mas, mesmo assim, os funcionários de Minkowski não fugiam tanto de ser uma norma, digamos. Para conjuntos bons, eles seriam uma norma ainda. E, bem, novamente, você pode pensar se você está fazendo algebra linear, por exemplo, que isso é possível. No mundo de algebra linear, certamente sempre é possível digamos, completar uma matriz. Porque você tem infinitas entradas para trabalhar e basta tentar repetir essa construção. até porque nesse mundo as coisas são dadas por coordenadas. E, então, agora cada coordenada é um funcional linear e você pode pensar ok, vou estender cada uma e torcer para que isso caia dentro do espaço ímpar. Então, se resposta se a dimensão de G é finita, sim. Porque você pode estender coordenada a coordenada. Está ok? A questão agora se você vai conseguir fazer... E você tem que fazer agora isso respeitando a norma, né? Beleza. Então, certo. É possível. É possível estender. Deixa eu pensar se é isso que eu quero dizer aqui. Sim. Agora, em geral, não. Vamos colocar assim. Essa dimensão... Mas, em geral, não. Esse é um fenômeno interessante. E... Há várias coisas contraintuitivas nessa... no que eu vou falar agora. Mas você acha engraçado, por exemplo, ah... Certo, em dimensão finita, vamos conseguir fazer isso. Ok? Ao menos, em certos casos. E... Tudo bem. Então, eu poderia pensar tá, mas tem certos espaços, espaços de sequências, por exemplo, que são dados por entradas. Ou coisas que você tem alguma base, de alguma maneira, e que você pode pensar também. Ah, de repente, para esses espaços, eu posso tentar fazer o que eu faria em dimensão finita. Faz uma extensão entrada-entrada e torce para que tudo funcione. infelizmente, não é verdade que você pode fazer isso nesses espaços. Uma definição dado um espaço vetorial normado G e dois espaços. E e G dizemos que G tem a propriedade de extensão contínua. Extensão linear contínua. para o espaço ou seja, o G tem a propriedade de extensão com relação ao espaço E. C para todo F contínua em E subespaço e T de E em G. Operador linear contínuo. Existe extensão existe uma extensão de T de T para E que preserva a norma. Ok? Eita. O professor sofreu um acidente durante a aula. Deixaram uma armadilha para mim. Então, definição bem simples. Se por acaso observem que aqui a coisa da dimensão finita funciona, mas se você for tentar fazer coordenada a coordenada você pode sair perdendo. Só refletir o que eu estou falando aqui sobre a dimensão finita. Perdão. com a norma do máximo coordenada a coordenada. Ou seja, tem uma base que essa norma é a norma do máximo das coordenadas de entrada a entrada. Aí nesse caso você pode fazer. Mas em geral isso não é verdade. Então tá. Eu estou dizendo que dois espaços que um espaço G vai ter a propriedade de extensão para um espaço E se só se ele tem essa propriedade que se você tirar um subespaço e um operador linear definido só nesse subespaço contínuo eu consigo uma extensão para o espaço inteiro contínuo que preserva a norma. Tá ok? E de maneira muito contraintuitiva os espaços que satisfazem essa propriedade tem dois comportamentos. Os G's que satisfazem isso isso é um teorema não vou provar. É um teorema do Grotendig. E deixa eu enunciar isso corretamente porque senão eu já errei muitas enunciadas nessa aula. Então não vamos continuar fazendo isso agora. Então é o seguinte os espaços de dimensão finita com essa norma vocês podem pensar por si mesmos porque isso é verdade caso não tem a seguinte propriedade se g é um espaço vetorial normado que tem a propriedade de extensão para todo espaço de banner é e aqui assim a hipótese de ser espaço de banner é irrelevante nessa coisa tá ok? Porque se você tiver um espaço que não é banner você pode pensar no completamento dele e qualquer se você conseguir estender para o completamento você estende para ele e a gente sabe que extensões para um conjunto denso se estendem para todo o espaço ok? Essa foi a única extensão que a gente sabe fazer sempre você está num conjunto denso para passar para o fecho isso não precisa de estrutura nenhuma além da topologia e o fato de ser linear no espaço inteiro e continuidade tá ok? É só um momento extensão linear tem uma propriedade de extensão linear contínua extensão linear contínua para todo espaço de banner é então ou G tem dimensão finita ou G é não separável 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 tem acento né? Beleza então olha a situação absurda né? se um espaço possui a propriedade de extensão ou ele vai ter dimensão finita ou ele vai ser completamente absurdo você diz que não é mais nem separável não tem chance de ter uma base de Schalder que eu não redefinho o que que é mas não tem chance de você escrever as coisas como coordenadas de uma maneira com significado digamos você não vai poder aproximar os vetores por uma família numerável legal que você consegue trabalhar então por exemplo isso aqui te diz que vários dos espaços que a gente já falou até aqui não tem essa propriedade por exemplo se você tentar estender uma perda linear que a imagem são as funções contínuas não é sempre que você vai conseguir ok? a gente vai voltar um pouco para os pormenores e contra-exemplos dessa coisa mais adiante porque para explicar porque isso aqui não é verdade sempre eu preciso do teorema do gráfico fechado e eu não vou provar isso hoje vou provar na próxima semana mas eu vou provar um caso interessante disso isso aqui quem tiver curiosidade para ler na literatura doutor do apoio eu nunca vi a demonstração desse teorema na minha vida não vou cobrar isso aqui esse aqui não vai passar perto da prova de vocês nem da lista tá ok? é só uma curiosidade o que eu queria falar hoje mesmo é o seguinte um teorema de Phillips que é o seguinte o espaço L infinito de N de J tem a propriedade da extensão linear contínua para todos então só para quem não sabe o que é minha definição L infinito de J são funções de J em K tal que ω de J supremo de J pertencente a J são um número infinito ok? E J é um conjunto tá certo? é simplesmente um conjunto de índices tá ok? vocês podem pensar no caso particular do espaço L infinito de sequências por exemplo são sequências que as entradas são números uniformemente limitados tá ok? mas sequências são o que? são só funções dos números de um certo conjunto de índices em algum conjunto de escalares certo? Bem, a demonstração disso aqui isso aqui é a norma né? Eu já vou aproveitar e vou definir isso aqui como sendo a norma dessa coisa tá ok? Essa aqui é a norma nesse espaço tá? A demonstração disso não é nada de outro mundo tá ok? Como eu acabei de dizer como é que você faria uma coisa dessas você vai lá coordenada a coordenada e aplica o treme de Rambana tá ok? Como em cada coordenada a norma é simplesmente essa norma do sup você vai tirar o supremo do supremo e você não vai alterar em nada a sua vida tá ok? Ou seja a demonstração disso é faça Rambana demonstração use o treme de Rambana forma analítica para cada para cada coordenada J no conjunto de índices tá ok? e bem eu enunciei esse treme para vocês sem dar uma demonstração mas afirmei aqui que para quem não viu esse fato ainda o espaço L infinito seja esse aqui de índices ou o espaço L infinito no sentido de medida que são funções mensuráveis limitadas essencialmente limitadas módulo conjunto de medida nula todos os espaços ou são de dimensão finita porque são simplesmente o RN com a norma do máximo ou são não separáveis tá ok? vocês talvez já tenham visto esse exercício em algum momento até agora se não viram terminei esse raciocínio aqui e observação L infinito de J não é separável se J é um conjunto infinito de índices tá ok? se o número de elementos de J não é finito perfeito? e bem se vocês não viram a demonstração disso ainda qual é uma maneira de provar que um conjunto não é separável o que é um conjunto separável? é um conjunto que tem uma família numerável de pontos dentro que é denso certo? como você prova um conjunto não é separável exibe uma família não enumerável que todos estão separados por uma distância uniforme então se tu tiver uma família completamente não enumerável em que todo ponto dessa família tá à distância um do outro então não tem a menor chance de você conseguir construir um conjunto enumerável denso porque você consegue colocar um bolinho ao redor de cada ponto de raio meio por exemplo que estão todas separadas e um conjunto denso qualquer bola que você escolher tem que ter algum ponto lá dentro então só aí já diz que qualquer conjunto denso vai ter que ser não enumerável tá ok? então isso aqui certamente vai estar de exercício em algum dos livros que eu mencionei no curso se não acabaram de a demonstração foi o que eu acabei de fazer com as mãos aqui tá ok? vocês depois vejam o vídeo de novo esse teorema aqui referência página 63 do livro do Botelho Pelegrino Teixeira tá ok? é esse mesmo nome e ele fala um pouquinho mais do tem umas notas históricas sobre esse problema de extensão de operadores tá ok? porque isso já foi um tópico de pesquisa interessante nos anos 60 inclusive tem uma menção do teorema do Leopoldo Nabin que foi um dos fundadores do INPA com relação a essa teoria ok perfeito então esse era o primeiro comentário do dia falar um pouquinho sobre o problema de fazer a extensão de operadores como eu falei isso aqui eu não vou cobrar na prova esse teorema do Grotendique não tem a menor chance isso aqui tá na prova de vocês mas isso aqui sim viu? eu dei uma lida nessa parte do livro do Botelho Pelegrino Teixeira são algumas páginas só não é nada de outro mundo e a demonstração desse teorema em si é também bem curtinha são dois parágrafos é o que eu acabei de dizer faça rambana coordenada coordenada deixa eu ver se o Enzo já me respondeu aí a gente põe o e-mail dele aqui para vocês aham aí está de qualquer coisa eu vou adicionar na página de qualquer forma tá beleza? perfeito então vamos continuar então nós vimos as duas formas do teorema de Rambana que forma analítica suas formas geométricas eu provei a forma real enunciamos a forma complexa está como exercício para vocês na primeira lista vamos ver o que a gente pode fazer um pouquinho com a forma analítica hoje tá e com a forma geométrica então o dual e o bidual e a ortogonalidade essa é uma seção é uma seção de duas páginas do livro do Brasil que eu vou comentar com vocês alguns resultados que são muito úteis tá a gente já viu a definição do dual certo simplesmente o espaço dos funcionários lineares limitados o bidual não é nada de outro mundo vai ser o dual do dual nada mais nada complicado então definição dado um espaço vetorial normado é o bidual de E o bidual E estrela de E é o conjunto é o dual do dual de E estrela é o dual de E estrela ok nada de outro mundo nós já vimos nós já vimos pelo terreno de Rambano que se o dual se o espaço é não vazio se é não trivial a gente pode construir funcionários não triviais então o bidual não vai ser um conjunto trivial tá mais do que isso ele tem uma utilidade muito importante porque você tem uma maneira de incluir o espaço E dentro do bidual está ok então definição funcional desculpa funcional não o operador de especialização de E E estrela é o operador T J dado pela forma J vai de E em E estrela pega o elemento X vai vir J de X que agora é um funcional então ele tem que ir de E no corpo certo e o que o J de X faz é desculpa tem que ir de E estrela perdão tem que ir de E estrela em K e o que ele faz é pegar um funcional aqui e mandar em F de X ok é no livro do Brasil nesse momento ele introduz essa anotação de par de dualidade ok que é bastante útil que é a seguinte é quando FI pertence ao dual e X pertence a E também denotaremos a expressão FI X é chamada par de dualidade 1 denota o valor de FI de X isto é eu vou usar essa anotação aqui essa anotação é inspirada nos espaços de Hilbert se vocês já viram alguma vez um curso de Balinac como eu espero que vocês tenham visto essa anotação está roubada do produto interno e aqui isso não é um produto interno ok em algum momento do livro vão haver produtos internos e a gente vai repetir essa anotação para outras coisas no futuro também e no caso dos espaços de Hilbert por causa de um teorema que vamos provar mais adiante ela vai coincidir com a definição de produto interno também porque os funcionários no dual vão ser dados para o produto interno com alguma coisa mas nesse caso essa expressão é útil então se você e às vezes isso aqui também é denotado como x duas estrelas ok não sei porquê então com essa anotação a gente tem o seguinte se você quiser é que isso aqui nada mais é do que do que isso aqui né se você quiser ok o funcional de especialização ele troca o ele troca o papel do funcional ok então aqui é o funcional fi aplicado em x e aqui é o funcional x duas estrelas aplicado em fi todo mundo entendeu a anotação tá tranquilo é beleza é legal por que que isso lembra um pouco um produto interno é tem uma propriedade que a gente vai usar muito quando a gente está querendo provar coisas em espaços de Hilbert que é provar que certos espaços são densos isso vai ser vai ser recorrente nesse curso porque a densidade é uma propriedade fundamental em análise em geometria em qualquer coisa em que você tenha uma topologia envolvida por trás porque conjuntos muitas vezes os conjuntos densos são muito mais simples do que a estrutura inteira que você está trabalhando mas alguns teoremas que você precisa provar são mais fáceis de provar nesse conjunto denso e aí a densidade vai ser a ferramenta que você pode tentar apelar tentar utilizar para obter o resultado no espaço inteiro esse é um princípio recorrente em matemática não só vai acontecer nesse curso mas a densidade é nada mais do que é um princípio fundamental por isso muitas coisas são mais fáceis de provar em conjuntos de objetos melhores tudo bem é o que acontece aqui então por exemplo uma proposição proposição se f contido em e é um subespaço tal que f bar não é ou seja você tem um subespaço que o fecho não é o conjunto inteiro tá então existe f pertencente ao dual tal que e esse cara não é zero tá importante então inclusive está provado antes dessa sessão começar no Brasil mas um dos motivos pelo qual a gente chama essa sessão tem o nome de ortogonalidade e essa anotação está por trás esse princípio se você tem um subespaço esse subespaço não é denso isso aqui quer dizer não é denso o fecho do espaço não é todo mundo então existe um funcional que não é zero e que se anula nesse subespaço tá ok é mais pra frente quando a gente vai falando espaço riba vai ser muito comum você quer provar que alguma coisa é densa você prova que se alguém é ortogonal ao espaço então tem que ser zero isso é isso é um princípio que está aparecendo aqui é para que um espaço vetorial um subespaço seja denso se você fizer a negação disso aqui a contrapositiva desse resultado quer dizer que se todo funcional linear se anula nesse subespaço ele tem que ser denso tá ok todo funcional linear contínuo inclusive tem um exercício na lista para vocês provarem que os funcionários lineares são contínuos se só se o núcleo deles é denso e provar que se eles não são contínuos o núcleo deles é desculpa o núcleo é fechado e provar que se eles não são contínuos o núcleo é denso ou seja quando a coisa não é contínua não só é ruim mas sempre é muito ruim ser um funcional linear descontínuo vai acabar com a com a brincadeira então tá noção de ortogonalidade certo a demonstração disso não é nada de outro mundo se esse cara não é igual ao espaço inteiro é porque o fecho de um subespaço vetorial é um subespaço vetorial ainda se ele não é todo mundo tem algum elemento ali fora dele e agora você define um funcional linear que se anula nele e não se anula nesse outro cara e estende para todo mundo usando o Ramban tá ok nada de outro mundo isso é uma explicação de duas linhas no livro do Brasil tá demonstração reflitam reflitam um pouco ou leiam o Brasil se vocês quiserem vou copiar uma afirmação que um colega meu fez outro dia numa aula dele que é importante vocês saberem aqui eu nunca vou fazer um trabalho de explicar as coisas melhor do que os 700 livros de análise funcional que estão aí na literatura as pessoas estão escrevendo isso há muito tempo e quem escreveu esses livros já deu muito mais aulas do que eu dei na minha vida inteira e tem experiência didática muito maior os livros tem revisores as pessoas olham os detalhes corrigem os typos então confie no que está escrito no livro vocês já viram seu professor esquece as hipóteses da vez já aconteceu duas vezes pelo menos não vai ser a última mas é o seguinte eu tenho autorização de fazer isso vocês não nas listas de vocês e na prova isso aqui não vale como resposta afirmações afirmações no meio de uma demonstração do tipo isto é trivial tem que ser muito trivial mesmo para valer como uma valer como uma resposta tá ok até porque se é tão trivial você pode fazer vírgula pois e escrever mais três palavras e completar tá ok não tem vocês não vão perder a mão nem nada se você gastar um minuto a mais para explicar porque algo é trivial por outro lado matemática você também tem que aprender a ser conciso há coisas que são de verdade simples tá nesse nível não eram simples há uns anos atrás ou meses atrás para vocês quando ainda não tinham conhecimentos que estão tendo agora para fazer esse curso mas que há algumas coisas que eu espero que vocês entendam que sejam mais simples que outras dentro desse curso ok então especialmente até a próxima semana que reflitam bastante sobre isso beleza então esse é um dos motivos pelo qual essa noção é chamada de ortogonalidade que a gente vai precisar vai usar essa palavra ortogonalidade para isso a gente vai definir o que é ortogonalidade que ainda não foi definida até agora é dado um subespaço um subespaço F continue é o conjunto ortogonal conjunto ortogonal de F ou anulador de F essa palavra também é o conjunto F ortogonal ou Fperp dos funcionais em A estrela está ok na verdade subconjunto ok ok então você pega um conjunto e eu vou chamar que o ortogonal dele é simplesmente o conjunto dos funcionais que se anulam naquele cara está ok é e a gente vai abusar a notação e dado um conjunto por outro lado quando G está contido em A estrela quando G é um conjunto definimos o ortogonal ortogonal como ok então observe uma definição é você pega um conjunto no E ok dentro do seu espaço e aí o ortogonal o anulador vai ser um conjunto de funcionais que se anulam nele se for um conjunto de funcionais o ortogonal vai ser um conjunto de pontos ok parece meio estranho usar a mesma palavra para as duas coisas mas vai ficar claro sempre pelo contexto do que está falando em alguns livros quando que usa essa notação algumas vezes colocam o ortogonal do lado esquerdo para diferenciar se você está falando de funcionais ou de pontos ok então essa notação eu acredito que o Bachman e Narit usam essa notação em algum lugar se não o livro do Rudin talvez se vocês viram o livro do Rudin mas está e tudo bem então a proposição a proposição ali sobre que existem funcionais que se anulam posso apagar isso aqui todo mundo já copiou o e-mail do do monitor é só o sobrenome dele arrobaimpa.br tudo bem isso está definido para subconjuntos certo mas uma propriedade vamos listar as propriedades dessa coisa uma delas é que propriedades é que o anulador de F é igual o anulador do fecho de F ok é simplesmente porque se você tem funcionais contínuos que se anulam no conjunto ele se anula no fecho dele certo o zero é um a pré-imagem do zero por uma função contínua tem que ser um conjunto fechado isso aqui então se alguém está dentro desse conjunto qualquer o fecho vai estar contido também passar para o fecho vai funcionar do mesmo jeito propriedade 1 tanto para essa afirmação tanto para um lado quanto para o outro tanto para funcionais quanto para para pontos 2 o span de fperp é igual a fperp ok é só vocês verem que essa propriedade a propriedade está no kernel de um funcional linear ela é preservada por operações lineares se você somar dois pontos ou multiplicar por um valor isso vai permanecer aqui dentro então não tem nada de outro mundo é claramente o qualquer dois funcionais que se anulam num ponto combinações lineares deles vão se anular num ponto qualquer ponto dois pontos que se anulam no funcional combinações lineares deles vão se anular nesse funcional também então quando você está trabalhando com subespaços na verdade é olhar para o ortogonal de alguma coisa a conclusão dessas duas é que é a mesma coisa que olhar para o fecho do span do ortogonal do ortogonal o ortogonal juntando as duas que é o ortogonal de f é o ortogonal do fecho do span de f ok beleza então não, fora né ok beleza ah, e 3 talvez eu devia ter botado isso como propriedade 0 se g está contido em f então f está contido em g ok é se você é um subconjunto eu coloquei um conjunto eu corriji em algum momento acho que eu escrevi subespaço no começo mas eu troquei para conjunto tá a definição não precisa de subespaço eu só estou dizendo que se você trocar eu comecei falando de subespaço porque no final não faz diferença você está falando de um conjunto ou do span dele não o espaço errada é o mesmo todo mundo entendeu? beleza e essa outra aqui né é claro também né se alguém se anula em f se anula em g então é beleza então tá dadas essas operações é oposição se m é um subespaço se f estou usando f é um subespaço vetorial então então o fecho é o fecho do f é simplesmente o perp do perp ok então observem o primeiro ortogonal aqui é você está dentro de e então o ortogonal você vai parar em e estrela o segundo que eu talvez pudesse ter colocado do outro lado se seguir a notação estranha dali é um ortogonal dentro do dual aí você volta para o conjunto ok e você e termina aqui e a afirmação aqui essa operação é retorna o fecho de f ok lembrando que eu estou assumindo agora que é um subespaço vetorial ok se for um subconjunto claramente não pode ser verdade porque já viu que o span gera a mesma coisa então eu terminaria pelo menos com o span do f aqui dentro ok e dois um e dois se g é um subespaço do dual é um subespaço subespaço vetorial vejam a diferença entre o primeiro e o segundo o segundo aqui o primeiro perp o primeiro ortogonal o que está mais dentro volta para o e certo que era o que seria o ortogonal à esquerda da outra definição mas como eu quero seguir a definição do Brasil então você olha os pontos que se anulam em G e depois olha os funcionários que se anulam nos pontos que se anulam em G e você isso vai conter o fecho do G tá ok e a gente vai ver que isso aqui não necessariamente é igual a isso tá certo beleza demonstração então a primeira coisa esse lado aqui essa observação aqui que essa coisa está contida é exatamente igual para as duas a demonstração a prova é o seguinte se algum ponto está está nesse conjunto ok está no fecho de f lembrando de novo como o ortogonal preserva essa propriedade do fecho a gente só precisa provar que o f está aqui dentro tá ok é por quê é eu acho que eu esqueci de anunciar isso aqui é propriedade zero propriedade zero do anterior f perp é fechado sempre isso sempre é um conjunto fechado tá ok é então o que acontece o se você quer provar que um conjunto fechado está contido dentro de outro porque aqui eu repeti duas vezes a operação então basta provar que o conjunto que você está fechando pertence a esse conjunto então você vai olhar e aqui e basicamente interpretar a definição e ver que o f todo elemento de f é um elemento que se anula nos funcionários que se anulam em f basicamente então um ver que f está contido em em f primeiro isso aqui implica que f barra está contido em f barra barra e se x pertence a f então x f é igual a zero perdão, ao contrário para todo f pertencente ao anulador de f que essa é a definição do anulador de f são os funcionários que anulam em todo ponto e agora mas se isso aqui é verdade para todo f aqui então se diz que todo x pertence a f pertence ao anulador do anulador então é só escrever o que por sua vez implica aqui por quê? porque x se anula em todo ponto desse conjunto então ele pertence ao anulador então essa parte aqui está ok e agora tem que ver o reverso e qual a ferramenta que vocês acham que vai ser necessária para fazer isso? quais são os únicos termos que a gente tem até agora? não é? então é vamos assumir que vamos assumir que isso não é verdade e chegar a uma contradição então como você faria isso caso esse cara caso essa inclusão não seja caso a inclusão seja estrita ou seja que tenha algum elemento que está aqui dentro a gente tem que concluir que isso vai ser um absurdo então suponha próprio suponha que existe x pertence a fperp menos f barra ok? então um ponto que está aqui mas em que todos esses funcionais aqui se anulam nele está ok? ok então vamos ver aqui embaixo o que isso quer dizer existe um fi ou seja, se esse cara está aqui e não está aqui é que ele é um ponto em que se anula em todos os caras que anulam em f está ok? existe um fi em f bar está o que? fi e fi não é zero para algum y peraí estou escrevendo certo isso? ou seja, se ele está aqui e não está aqui ou seja, ele não está em f existe um funcional ele se anula nesse conjunto ok? então todo o cara que está aqui se anula no x só ele tá e qual a propriedade que um ponto tem? em todo o espaço métrico o que mais? compacto, né? então a gente tem aqui esse é um conjunto compacto que não está aqui e o que é que esse conjunto é? fechado, né? então agora a gente tem um compacto e um fechado a gente pode separar eles e pode separar de maneira estrita então pela segunda pela segunda forma geométrica geométrica teorema de Rambano teorema de Rambano podemos separar x e f de maneira estrita é beleza isto é existe um funcional tá ok funcional f no dual tal que f de x é menor ou igual a 1 alfa menos y menor que alfa mais y menor ou igual a f de aqui vou botar um y e aqui x para todo y em f para algum alfa certo? ok é beleza então a gente encontrou um funcional que separa eles existe esse funcional beleza pela segunda forma geométrica do teorema de Rambano beleza é a observação afirmação 1 f é igual a 0 para todo y em f então a primeira afirmação esse funcional tem que se anular no conjunto f tá ok por que? porque lembra o f é um subespaço tá ok então se um funcional isso aqui está te dizendo que esse funcional vai ser uniformemente limitado nesse espaço ok isso é possível? então funcional linear que num subespaço inteiro ele é limitado por cima por alguma coisa não né porque se tiver um ponto que não é zero é ah eu tinha esquecido esse pequeno detalhe se esse f aqui for se esse f aqui for o subespaço material trivial isso argumentem que isso aqui vai ser vai ser verdade tá ok vamos assumir primeiro que f é não trivial tá é bem se ele for sobre o subespaço trivial também é verdade isso tudo bem mas por que que isso é zero? é se fi de y é menor ou igual que alfa né para todo y então lambda fi de y é menor ou igual que alfa para todo lambda por que? porque eu posso multiplicar isso por qualquer valor que eu quiser e vai permanecer dentro do espaço então eu posso jogar isso para fora isso aqui é verdade para todo lambda é positivo tá ok? então com isso você conclui que esse cara aqui não pode ser um número isso aqui conclui que esse número não pode ser positivo porque se ele fosse positivo isso aqui explodiria então a única possibilidade é que todo mundo seja não negativo agora você inverte a desigualdade trocando isso aqui por um número negativo tá ok? e aí você conclui que ele não pode ser positivo também então todo mundo tem que ser zero aí dentro ou seja funcionais lineares limitados no sentido no sentido de que tem uma cota superior só são funcional trivial ok? então tá demonstração disso em três palavras então tá então em particular em particular pode escolher o alfa podemos escolher o alfa positivo tá escolher alfa positivo então tá então agora você tem um ponto fora e a gente construiu um funcional que se anula no f e não se anula no x né qual que é a propriedade qual que é a propriedade que esse funcional tem se ele se anula pra todo o cara em f onde está esse funcional? Oi? no ortogonal de? isso né logo logo f pertence ao ortogonal de f como o x está no ortogonal disso f de x tem que ser igual a zero certo? como x pertence a isso então x igual a zero absurdo logo então aqui o objeto foi o teorema da forma segunda forma geométrica do teorema de Rambana e observe que foi necessário aqui essa separação tem que ser estrita senão você não consegue concluir isso se fosse uma separação que está se tocando você não não teria o resultado porque esse alfa se não tivesse esse y você poderia ser zero que está separando os dois caras perfeito então isso foi a afirmação 1 a afirmação 2 a demonstração é igual a essa parte aqui não tem nenhum segredo você só precisa provar esse conjunto é fechado a gente a mesmo argumento que você fez aqui trocando f por f e por a estrela funciona e isso está contido em isso então a parte 2 é mais fácil que a parte 1 está ok está provado a pergunta é se isso aqui se isso aqui pode ser estrito né então alguma chance então pergunta aqui terminou então pergunta é G G então a pergunta será que isso é verdade você poderia tentar fazer a mesma coisa repetir o teorema o teorema de Ramban aqui né qual que é o problema é que o teorema de Ramban é que diz que vai existir um funcional sobre os funcionais que é alguém no bidual que vai separar coisas só vai funcionar a demonstração essa coisa é igual se por acaso você conseguir recuperar todos os caras do bidual por aquele funcional que eu defini no começo da aula pelo operador que eu defini no começo da aula de especialização então tentem repetir essa prova quando acabar a aula e vocês vão ver onde é que vocês vão ter problemas o problema é que quando você pegar o funcional dos funcionais como essa operação aqui essa anotação não é exatamente a anotação mais limpa do mundo porque parece ser a mesma coisa mas não é de novo né você poderia você poderia olhar para esse lado aqui se você tentar tentar repetir você vai encontrar problemas porque você não vai conseguir construir um funcional ou você ou bem você vai chegar na seguinte pergunta no meio da demonstração que é outra pergunta que é o operador j de e em 2 estrelas que eu defini no começo da aula que está ok que especializa os vetores em funcionais do bidual e sobre o adjetivo e a resposta não sempre tá ok é uma propriedade legal que eu não provei esse operador ele é injetivo tá ok é isso também é fácil de ver usando o treino de Rambana vocês pensem um pouquinho sobre isso então ele é um operador injetivo se ele fosse sobre injetivo ele seria uma objeção entre esse espaço e esse e ele tem uma propriedade legal que é a seguinte é observe 1 vamos provar isso aqui j é injetivo ou seja né se j de x igual a j de y espera o que isso implica implica que se você aplicar esse cara esse é um cara do bidual se você aplicar esse indivíduo em qualquer funcional vai ser igual a aplicar esse indivíduo em qualquer funcional isso é a mesma coisa que dizer que fio de x é igual a fio de y para todo fio do o que é a mesma coisa que dizer que fio de x menos y é igual a zero para todo fio do o mas por algum dos corolares de Rambana que eu provei a norma de um vetor é o supremo dos fios aplicados nele que a norma dos fios é menor ou igual a que 1 certo então isso aqui não pode acontecer a menos que esse vetor seja zero ok vou Rambana ok eu acho que eu chamei isso aqui de dualidade para vocês x menos y igual a zero então esse vetor é injetivo ok esse operador é injetivo 2 ele também é uma isometria ele é isométrico não é uma isometria necessariamente norma j de x é igual a norma de x e aí você é a mesma coisa que eu estou usando aqui isso aqui é o sup lembra é um cara do bidual a norma no dual é o supremo das coisas aplicadas nos pontos do espaço para pontos menores ou iguais que 1 então isso aqui é o supremo do módulo de j de x aplicado em phi de a norma de phi é menor ou igual que 1 só que isso aqui é igual ao supremo de phi de x norma de phi é menor ou igual que 1 que é o que eu chamei de dualidade que eu estou usando aqui ou seja que a norma de um vetor você pode calcular usando a avaliação desse cara nos funcionários lineares ok eu provei isso na aula 2 que isso aqui e isso aqui é igual então você vem daqui para cá aqui é uma definição o cara do bidual e daqui para cá era um corolário do termo de Rambana então esse operador é uma isometria então a pergunta que sobra agora é se ele for uma se ele for sobrejetivo ele vai ser vai te dar uma inclusão isométrica de um espaço para o outro agora 3 j nem sempre é isométrico é sobrejetivo é é é é é e bem tem diversos exemplos se você pensar nisso aqui mas é isso aí vai ser um sobrejetivo a gente vai falar um pouco mais disso quando for falar de espaços reflexivos mas o ponto aqui é o seguinte é definição quando j é sobrejetivo dizemos que é eu vou colocar aqui j dizemos que é é reflexivo ok são espaços reflexivos vão ter propriedades boas comparados com espaços não reflexivos por exemplo essa pergunta aqui vai ter resposta positiva nesses espaços e quando vocês estiverem pensando de porque isso aqui é falso vocês vão concluir que se você se aquela propriedade for verdade você consegue replicar isso aqui que eu acabei de fazer e construir um funcional no bidual que vai ser dado por um representante da forma j de alguma coisa e concluir que isso tem que ser igual a isso ok essa é a parte que vai falhar na demonstração é quando você chegar no ponto que você construir alguém no bidual ou seja um funcional em e estrela se você não se ele não for igual a j de alguma coisa você não vai conseguir terminar o argumento para concluir que um espaço é igual ao outro então essa coisa aqui é verdade quando as funções são quando o espaço é reflexivo bem para começar é tem uma propriedade muito básica que os espaços reflexivos têm de graça da definição é que todo espaço reflexivo é um espaço de banner por quê? porque a gente viu que o dual é um espaço de banner então bidual tem que ser um espaço de banner também porque é o dual do dual então esse cara é isométrico é um espaço de banner portanto é um espaço de banner então sem chance de um espaço não não banner ser reflexivo começa aí é mas de qualquer forma algumas vezes é na literatura é você vê o pessoal se preocupar com o espaço com o fecho da equipe da imagem dessa coisa aqui dentro tá ok? então é não sei se no Brasil ele se refere a isso mas por exemplo uma maneira de você construir é um completamento para o espaço para o espaço de banner é você olhar esse funcional aqui né porque para definir o funcional de especialização a gente não precisa que seja um espaço de banner tá ok? é só um espaço vetorial e uma norma o teorema de Rambana não tem espaço de banner em nenhum momento nas suas hipóteses então qualquer espaço vetorial vai ter o seu dual não vazio não trivial portanto bidual não trivial e essa operação aqui vai te dar uma imagem desse cara dentro do bidual que é um espaço de banner então se você pegar o fecho dela isso vai ser um completamento para esse cara por causa que isso é uma operação isométrica lá dentro ok? então aqui é uma maneira de construir o completamento de qualquer espaço olhando a imagem desse operador dentro do bidual tá ok? claro que se o cara já for um espaço de banner a imagem disso vai ser fechada porque isso é isométrico né? beleza mais alguma coisa que eu queria falar bem eu não vou fazer a seção 1.4 do livro do Brasil do capítulo 1 tá? sobre funções convexas essas coisas que ele está falando de conjugada convexa etc mas é bem interessante eu já falei mais cedo mas leiam essa seção não sei pode de repente aparecer algo da seção para ser demonstrado na prova não sei não sei depende do meu humor no dia eu não fiz a prova ainda então vamos decidir isso até lá então tá então ao invés de fazer a seção 1.4 eu vou terminar hoje com uma aplicação legal do treino de Rambano que é a gente viu a definição do dual a gente viu construção de funcionais como separar coisas usamos agora as formas geométricas do teorema de Rambano para separar para separar espaços que mais vimos alguma falamos um pouco do lembra de Zorn até esse momento são as ferramentas que vão precisar para a primeira prova mas por exemplo a gente não calculou dual de ninguém até agora não fizemos nenhuma conta explícita com isso a gente sabe que fazer isso em dimensão finita por exemplo é razão vocês já devem ter visto bem o dual vai ser o próprio espaço sempre mas com uma norma adaptada àquele caso que são normas equivalentes de qualquer forma porque em dimensão finita todas as normas são equivalentes então do ponto de vista de análise funcional a dimensão finita não tem muita graça nesse momento assim exceto se você quiser calcular o dual de maneira com uma aplicação que seja uma isometria ok que é uma coisa com mais significado é e todo espaço de dimensão finita é reflexivo porque se essa aplicação é injetiva a imagem tem a mesma dimensão do domínio ela tem que ser sobrejetiva portanto todo espaço de dimensão finita é reflexivo é mas nem sempre isso vai ser verdade vamos utilizar o teorema de Rambanek de uma forma interessante para calcular o dual de alguma coisa então próxima sessão eu vou fazer para vocês o teorema de Ries-Markov ok então eu vou quem é o dual quem é vou colocar funções contínuas em AB então por exemplo quem é o dual das funções contínuas no intervalo fechado ok a gente já viu esse espaço das funções contínuas ele é um espaço na lista de vocês em mais de um exercício então espero que a essa altura vocês já estejam familiarizados com ele aprendemos já o teorema de Arzela Ascoli Stone-Vastress é um espaço que falamos várias vezes até agora aqui que tipos de funcionais você consegue pensar dentro desse espaço quais são os funcionais que 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 uma pessoa poderia pensar em como definir aí dentro é um funcional natural por exemplo é seria dado por uma integral de alguma coisa é sei lá pensa da seguinte maneira é esse funcional aqui que pega uma função contínua leva sei lá na integral de AB de f de x contra para alguma função g é um funcional linear contínua se g é limitada ok a função g é uma função limitada que que não necessariamente que para essa integral fazer sentido você nem precisa que a g seja uma função contínua a gente viu que vocês sabem que funções integráveis não necessariamente precisam ser contínuas você pode introduzir todo tipo de descontinuidade aqui é perfeito então esse é um exemplo de funcional então você poderia pensar ah que legal funções funções contínuas estão aí é integração contra essa coisa mas integrados dessa forma é com funções limitadas aí dentro não são um exemplo mais geral que uma pessoa poderia pensar poderia pensar para colocar aqui é outro exemplo de funcional é você pegar fixão x0 no intervalo b e avalia a função num ponto aqui tá ok é isso é um funcional linear contínuo dentro desse espaço é o funcional de avaliação pontual ok é por que que isso é limitado põe se está com a norma l infinita aqui dentro a norma a norma do máximo então esse cara aqui vai ser por definição menor ou igual que o máximo da função nesse intervalo certo quando você passar o módulo disso então é outro exemplo de funcional limitado que não se encaixa nesse caso bem aqui para você botar uma função mas ele se encaixa em um outro caso que engloba essas duas notações que é a integral de stilts definição integral de bem aqui no caso eu vou colocar rima rima stilts 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 se tiver escrito errado por favor me corrija deixa eu ver se eu sempre me confundo com esse nome stilts ok isso mesmo então é o seguinte definimos dada uma função dada uma função f contínuo em ab para ver se eu quero fazer logo isso ok vamos começar com a função contínua i g de ab em r limitada definimos a integral de f dg de a até b é o limite quando delta vai a zero é isso limite quando delta vai a zero da soma de f x e dti menos g de ti menos um e igual até n onde t zero é igual a tn é igual a b x i está entre ti e ti menos um ti menor que delta é uma partição ok então a integral de human's tilt com relação a medida g para uma função f é você pegar esse tipo de limite aqui quando você faz a partição ficar mais fina seus limites estão indo para zero ok qual é a primeira pergunta que você tem que fazer quando você ver isso aí é porque raios isso está bem definido obviamente individualmente para cada escolha de partição esse número vai ser diferente então você tem que agora ver porque isso aqui vai convergir para a mesma coisa independente da escolha de partição que eu tomar quando eu faço ela mais fina aqui eu estou mandando delta para zero delta é o tamanho máximo da partição que eu estou pegando está ok então oi calma vamos chegar lá não precisa ser positiva não eu só disse limitada então por enquanto por enquanto a gente ficou essa definição então outra definição a gente vai já voltar para a definição anterior dizemos que uma função tem variação limitada variação limitada se para toda sequência para toda para todo conjunto então você vai pegar um conjunto de pontos para qualquer conjunto infinito de pontos com essa propriedade aqui são n mais um pontos o último é o b e o primeiro é o a se fazer uma partição do intervalo a b é uma variação limitada em ab se para todo conjunto dessa forma a soma do módulo g de ti mais um tem variação limitada perdão se se existe uma constante se existe m tal que para todo conjunto então toda partição aqui esse valor aqui é menos igual que m ok ou seja o supremo sobre todas as partições do intervalo a b dessa soma aqui é limitada está certo exemplos de funções 7 fazem isso funções monótonas por que? porque se a função for monótona isso aqui vai ter sempre um sinal ou ela vai ser decrescente ou ela vai ser decrescente então ou esse cara vai ser maior que esse sempre eu estou pegando eles ordenados e isso aqui seria ou a diferença do primeiro menos o segundo ou do segundo menos o primeiro isso aí vira uma soma telescópica que é só o valor do começo menos o valor do final ok então funções de variação limitada são um exemplo das funções monótonas então a afirmação a definição que eu acabei de dar anteriormente a integral está bem definida se G tem variação limitada não sei se dá para ler deixa eu escrever isso aqui em cima que é melhor vou escrever isso lá em cima não tem porque eu tenho preguiça não sei se G é uma função de variação limitada em ab então se eu começar com f contínua lembra que eu defini para funções contínuas ali eu posso pegar uma função qualquer de variação limitada e aquela definição vai fazer sentido ok então isso é exatamente igual definindo a integral de Riemann vocês já viram isso em cálculo alguma vez na vida como provar que essa coisa vai estar bem definida é exatamente a mesma prova a única diferença é que lá a função de variação limitada que você está trabalhando e o fato pelo qual essa definição faz sentido é que a integral de Riemann é a função quando G de X é igual a X e aí você que é uma função monótona e de variação limitada a demonstração é exatamente a mesma só vai usar que esse número aqui é limitado para qualquer partição para poder comparar o limite quando você vai por partições diferentes ok nada de outro mundo aceitem esse fato como como verdade por enquanto então tá então temos funções de variação limitada temos essas integrais é uma propriedade que você tem aqui é o seguinte olha para essa definição bem aqui se eu passar o módulo para dentro de todas as coisas aqui eu posso botar o módulo de FX vezes o módulo dessa diferença se eu quiser certo e aí se a função é contínua eu posso jogar o SUP dessa coisa para fora certo jogar o SUP da função então aí você ficaria agora com uma soma do módulo de G de TI menos G de TI menos 1 qualquer diferença dessas então por exemplo você arranja uma cota superior para essa coisa se a função for contínua se a F for contínua você saca que a norma é infinito vezes um número que é dado pelo que eu acabei de definir então vamos dar um nome para essa coisa então definição vou botar aqui uma estrela variação de G em AB é o número V de AB de G dado pelo que eu vou representar como V de G algumas vezes dado pelo ínfimo 2M positivos que satisfaz estrela ok ou seja o menor número que você consegue colocar aqui que isso é verdade para qualquer partição vai ser a variação da função ou alternativamente o supremo de todos esses valores aqui é o que eu estou chamando de variação da função certamente você já viu essa definição alguma vez na vida aqui quem nunca viu a variação de uma função na vida ninguém ok perfeito então não é nada novidade para vocês aqui é o que eu acabei de dizer de você se você passar o módulo para dentro de todo mundo fica bem bastante claro é o seguinte que a integral o módulo da integral é menor ou igual que a norma L infinita de F vezes a variação de G certo? só aí na definição joga fora o supremo de F e agora você ficar com as diferenças de G em intervalos de uma partição que o supremo disso é a variação então essa cota aqui não é nada de outro mundo então esses funcionais são limitados né e dois exemplos desses funcionais então bem aqui ok esse funcional e esse funcional são ambos integrais de Riemann-Steel esse funcional aqui opa mas vocês verificam isso isso aqui é a integral de F de G pode botar assim e esse aqui integral de F integral de F de H de X0 H de X0 é igual a 0 se T é menos igual que X0 igual a 1 se T é mais igual que X0 então a função que faz isso aqui ela vem aqui no 0 e ela salta no 1 quando você chega no X0 está ok? isso vai acontecer com a função heavy side ela tem um lado só que é pesado nessa coisa perfeito? para quem mais na frente talvez a gente vai isso aqui vai significar outra coisa também então tá oi? beleza é e aí você pode pensar será que eu consigo um exemplo de um funcional que não tem essa forma? é e a resposta vai ser não todos os funcionários lineares no espaço de opções contínuas vão ser dessa forma vão ser coisas legais inclusive até agora eu não usei o fato de que são números que há números reais no meio você pode definir as integradas com números complexos sem problema nenhum a definição de variação limitada utiliza módulo de diferenças você poderia botar o que você quisesse ali tá ok? e esse é o teorema de Ries-Markov teorema de Ries-Markov seja FI pertencente ao dual desse conjunto então existe G de variação limitada FI a norma desse cara como um cara do dual é igual a variação da G e isso aqui é verdade tá ok? ou seja qualquer funcional no dual das funções contínuas pode ser representado como uma integral de Lebeck-Stilts tá ok? e a norma desse funcional vai ser exatamente a variação da função que define a integral tá ok? aí aqui aqui tem uma sutileza tá ok? aqui eu escolhi essa função para representar essa integral tá? mas qualquer se eu pegar isso aqui e somar qualquer constante nela essa integral não vai mudar porque na definição dela eram diferenças então se eu alterar as duas diferenças pela mesma coisa a diferença não vai mudar então na verdade essas integrais de Lebeck-Stilts são coisas que não que dependem da função módulo constante ok? diferenças diferenças de duas funções duas funções que diferem por uma constante definem a mesma integral de Lebeck-Stilts então você não pode dizer ah assim de cara o espaço dual das funções contínuas são as funções de variação limitada com a norma da variação limitada da variação isso é quase verdade desde que você passe a classe de equivalência por duas funções são equivalentes se elas são diferentes por uma constante ok? então tem essa pequena sutileza e é para demonstrar isso é uma aplicação bem bonitinha do treino de Rambana pergunta é se eu te dou o funcional como é que eu vou conseguir construir a função? como vocês tentariam construir a função G? se eu me dar o funcional e tentar achar qual que é a função que você te faz isso como eu acabei de falar a integral aqui não faz diferença se você somar constantes então a G que você pode tentar encontrar poderia ser uma G que é igual a zero você poderia tentar encontrar uma G que no A é igual a zero por exemplo você pode assumir que isso aqui é verdade pode normalizar em um ponto tá beleza? e aí a integral de Lebeck-Syrus não mudaria como é que eu agora faço para recuperar a função G? bem a única coisa que eu sei essa conta não está feita aqui mas vocês podem se conversar disso depois é que por exemplo se eu fizer a integral de A até X disso aqui isso vai ser nada mais do que G de X menos G de A ok? então se eu assumisse que G de A é igual a zero eu poderia vir aqui eliminar isso aqui né? então uma maneira seria ah a G que dá essa integral tem que ser uma função G que satisfaça a propriedade aqui quando eu for capaz de quando se eu fosse capaz de calcular essa integral certo? mas quem é essa integral? do jeito que está definido aqui com relação a S funcional se ele fosse dado para uma coisa assim isso aqui só poderia ser possível se você fosse capaz de calcular digamos a integral da função indicadora de A até X DG que é o que está escrito aqui e uma boa maneira de pensar nisso seria tentar calcular FI desse cara aqui né? se eu fosse capaz de se eu fosse capaz de plugar esse cara bem aqui dentro esse seria o meu candidato para ser a função G né? qual que é o problema aqui? o que é que a FI tem que me impede de fazer isso de cara? exatamente essa função não é contínua né? e aqui a gente tem que um pouquinho de cuidado também da maneira que eu defini isso aqui para que isso aqui seja verdade eu preciso que a função G seja contínua pela esquerda tá ok? então agora eu estou botando várias coisas para debaixo do tapete aqui porque vocês já me falaram que sabem o que é a variação limitada ainda agora eu perguntei ninguém negou e aqui quem já viu a integral de Lebeck-Stilts ou Riemann-Stilts antes na vida? quem não viu? levante a mão em nenhum livro de cálculo nunca tinha aparecido nunca tinha visto essa anotação na frente de vocês beleza então essa integral tem algumas propriedades no curso de medida se vocês tivessem feito teriam visto que na reta basicamente toda integral pode ser representada como uma coisa dessa forma e agora você tem que fazer algumas escolhas aqui é a primeira escolha é a primeira escolha que eu tenho que fazer então isso aqui é a tentativa tentativa e aqui falhou falhou porque eu não posso calcular fi daquilo se eu pudesse a gente teria terminado e para isso também e a primeira coisa que eu escrevi que a integral de A até X de D de G é igual a G de X menos G de A só é verdade se eu assumir que a função é contínua à esquerda ok então só vou agora antes de eu demonstrar esse teorema uma proposição é o seguinte 1 se G tem variação limitada limitada então G é contínua em quase todo ponto fora de um conjunto é numerável e além disso G só tem descontinuidades de tipo salto ou seja, se a função for de variação limitada ela pode ser descontínua ela pode ter um salto ela pode ter vários salto ela pode ter muitos salto mas ela só pode ter salto e uma função que as descontinuidades são só salto não pode ser descontínua num conjunto muito grande tem que ser descontínua num conjunto enumerável certeza que vocês já viram isso no curso de análise na reta é aquele argumento de em cada salto você escolhe um racional esse vai ser um conjunto de números racionais de juntos de diferentes isso tem que ser um conjunto enumerável muito bem propriedade 2 é é é é é é é é que se você vier o limite pela direita o limite pela esquerda existem e o valor da função isso que é a função que os limites laterais existem ok é e não coincidem são dessas descontinuidades ou seja, que a função não salta ok ela pode fazer alguma coisa assim né deixa eu sei lá poderia ser aqui mas é desse ponto ela tem ela vem pra um lado por esse o limite existe o limite existe e não coincidem essa é uma descontinuidade de tipo salto é ou pode ou pode fazer isso aqui também né é é coisa desse tipo isso que eu tô chamando de tipo salto ela dá um é os limites laterais existem ambos e não são ambos iguais ao valor da função ok mas elas podem ser iguais os limites mas eles não vão ser o valor da função isso aqui é uma possibilidade beleza é é variação de g igual a variação de h sim somente c perdão é é uma constante ok a variação de uma função só é zero se ela for constante é ou seja eu poderia escrever isso aqui sem g menos h mas eu quero botar logo g menos h pra dizer que se a variação da diferença for zero a função difere uma da outra por uma constante tá ok que mais eu preciso e por último três é só uma observação vocês vão pensar nisso em casa hoje o espaço é das funções de variação limitada com a norma variação limitada em AB com a norma com essa norma é um espaço de ban você adicionar isso você adicionar o supremo corrige a outra coisa que eu coloquei aqui só a variação não vai te dar uma norma porque as funções constantes não tem norma zero todas tem norma zero e elas não são zero por isso a função constante igual a um não é uma função zero e a variação dela é zero bem obviamente isso aqui é um espaço vetorial vocês podem essa conta é trivial a parte difícil obviamente é provar que é um espaço de ban essa é a informação não trivial mas não é nada diferente do que vocês já viram até agora e 4 que é o que eu escrevi bem ali a integral é igual a g de x menos g de a para toda g que a gente vai denotar aqui pelo espaço bv de AB ok com onde espera para o momento se os seus perdão contínuos à direita contínuos contínuos à direita com a norma senão vai ter um pequeno problema no meio do caminho é tá tá beleza ok então agora que eu botei o contínuos à direita está resolvido só um momento peraí deixa eu refletir se tenho que colocar isso embaixo ou em cima é não, perda isso aqui é verdade sem isso desculpa estava certo como estava escrito antes isso aqui contínuos à direita agora sim então tá então são propriedades isso aí não é nada de outro mundo e aí agora só falta uma última definição e a gente vai para a volta então tá isso aqui era o que eu queria usar para concluir o teorema a gente queria aplicar o funcional na função indicadora e o problema é que a função indicadora é uma função que não é contínua tem um salto mas qual que é a propriedade boa qual que é a propriedade boa da função do funcional que é a integral a gente sabe que a integral não está definida só para funções que são contínuas ela pode ser definida para mais coisas então a gente vai aumentar o espaço e vai resolver o problema passando para um espaço maior então seja é defina p c de ab vem cá defina isso como sendo o espaço o espaço das funções contínuas por partes isto é as funções contínuas funções que possuem um número finito de de continuidade ok então elas podem ser contínuas mas fora de um conjunto finito ok então exemplo de função que essa aí né e equipado com a norma então não tem nenhum problema ela só descontínua o número finito de pontos são funções que tomam valores nesse corpo K então não tem um polo em nenhum lugar tá ok elas não podem explodir em um ponto então elas são limitadas porque nos intervalos em uma união de intervalos finitos ela é limitada em cada um tem que ser limitada em todos o bom desse espaço é que as funções contínuas agora estão contidas aqui dentro certo e pelo tipo de conta que vocês já fizeram milhares de vezes no curso de cálculo é dá para definir a integral de de stilts nesses para funções desse tipo também você pode pegar uma função f que é contínua por partes e o funcional vai estar definido do mesmo jeito e vai satisfazer a mesma desigualdade que eu defini que eu comentei antes era aqui em também é verdade com essa norma aqui pelo mesmo motivo você escreve a definição da integral como uma soma e o fato do supremo cair para fora não tem nada a ver com a função ser contínua é por fato ela ser limitada ok é oi sim beleza é ok ok é tá é é perfeito então se por acaso o funcional que a gente começou tivesse definido nesse espaço é e ele fosse igual que a gente espera que ele seja no começo uma extensão dele seria fazer alguma coisa desse tipo né até porque é observação agora afirmação afirmação é é é funções contínuas é é e bem antes de eu falar isso é não afirmação toda função Contínua. Pode ser aproximada. Por uma sequência. Em. Pc de ABK. Até aqui, nada especial, porque elas estão contidas aí dentro, então você poderia pegar a sequência constante. Então tem que adicionar alguma hipótese. De funções. Constantes. Por partes. Ou seja, funções que, a menos num conjunto finito, de descontinuidades, são constantes em intervalos. Então, funções que são dessa forma. Ok? E novamente, essa afirmação não é nada de outro mundo. Esse é o tipo de coisa que vocês já viram no curso de cálculo. Vocês só precisam agora botar a definição de vocês, das somas de Riemann, para jogar aqui. Você faz uma partição do conjunto, usa continuidade, as coisas, você tem continuidade uniforme, porque está em um intervalo compacto, e agora eu concluí que se você, aquele velho desenho, você pega uma função aqui, qualquer, e você vai aproximando ela por coisas desse tipo. Você faz aqui uma partição, é o desenho do Riemann. Faz coisas desse tipo, e você vai refinando a partição, e essas vão ser as suas funções contínuas por parte, que vão aproximar, na norma L infinito, a função contínua final. Ok? Nada de outro mundo. E agora para terminar, já tem cinco minutos, é, dito isso, é, demonstração do Tarema, demonstração de Rismarkov. Qual vocês acham que é o primeiro passo desse teorema? Dá-lhe uma? Oi? Não simples, mas o espaço que eu acabei de definir. A gente tem um funcional sobre as funções contínuas, e eu acabei de definir um espaço que contém as funções contínuas, em particular. Então, a gente pode começar levando para ele, que vai incluir as funções simples, ou as que eu escrevi para ele e para o lado, que são funções constantes por partes. Então, pelo teorema de Rambana, e eu já, eu já, essa observação vem aqui, nós já sabemos que, esses funcionais aqui são contínuos, mas a gente está começando com o funcional phi, nas funções contínuas, que é contínuo. Ok? E a norma, nos espaços das funções contínuas, é a mesma norma, é a mesma função, P de x, de Minkowski, nos espaços das funções parcialmente contínuas, contínuas por partes. Certo? É a mesma função, essa é a tua função, está definida para o espaço inteiro. Está ok? E o funcional que você começa, é limitado por um múltiplo disso, nesse subespaço, das funções contínuas, no intervalo B. Então você pode estender para o espaço inteiro, preservando a continuidade. Então, pela forma, pela primeira forma, pela forma analítica, o teorema de Rambana, existe, enfim, vou usar a mesma letra, de PC, agora vou apelar aqui também, para cá, está ok. norma de F, de F, menor ou igual aqui, norma de F, norma de F, com a mesma norma do cara anterior, agora no, vou escrever isso direito, F, pertencente a, agora, P, sóis e contínuas. é o dual desse cara, ou seja, que ainda é contínuo, você estendeu para uma coisa maior, está ok, isso aqui, é menor ou igual que, a norma dessa coisa, como funcional, no dual anterior, vezes a norma das funções F, ok? Então, é um funcional que preserva a norma, está beleza? todo mundo entendeu? Estendi o FI para um cara maior, é, isso é verdade, e, FI de F, é igual a, está o que? FI, é uma extensão, vamos dar outro número, uma extensão de FI, e, isso aqui é verdade, está ok? Então, estendi o funcional, e preservei a norma, está? Beleza? Ok, agora, para esse funcional, eu posso aplicar, nas funções indicadoras, então, o meu candidato, a função, vai ser, a função G, que eu quero usar, daqui, então, defina, é, agora, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, se eu tenho que continuar a direita, ou continuar a esquerda, peraí, é, um momento, defina G de X, defina G, vai satisfazer três coisas, zero, FI da indicadora, FI da indicadora de A até X, aqui, vou botar isso aqui, é, FI da indicadora de A até X, essa anotação aqui está ruim, porque é A à esquerda, sabia que tinha alguma coisa errada, dever de caso para vocês, conferir se isso tem que ser à direita ou à esquerda, porque eu sou meio perdido com as direções, define essa função, e agora você tem que checar, que, a integral, de Riemann-Stilts, associada a isso, coincide com o funcional anterior, então, para que essa função seja a que a gente precisa, a gente tem que conferir que, FI de F, é igual a integral de F, DG, para toda F, função contínua, está ok? É isso que a gente precisa, se isso for verdade, acabou o problema, mas aí eu fiz ali o fato interessante, de que qualquer função contínua, pode ser aproximada por coisas, por coisas, localmente constantes, então a gente só precisa provar, para esse conjunto denso, e depois, por continuidade, estender para todo mundo, beleza? Então, se, F, é localmente constante, ou seja, e aqui eu acho também, que eu tinha que ter botado isso aqui, eu também tenho que botar, eu também tenho que normalizar aqui, que as funções sejam contínuas à esquerda ou à direita, preenchem os detalhes, ou seja, eu vou escolher, F, é uma soma de, intervalos, vou botar aqui, a alfa I, TI, TI menos 1, e eu vou colocar, vou colocar isso assim, TI menos 1, até TI, I, igual a 1 até N, para uma partição aqui, para uma certa partição, então tem uns valores alfa I, e a função vai satisfazer esse tipo de coisa, está ok? F, F, isso, perdão, é, perfeito, então pega uma F dessa forma, F, F, a soma, de alfa I, F, e aqui agora, onde foi que eu, onde foi que eu já comecei a definição errada, tem que ver os detalhes, se isso vai ser à esquerda ou à direita, certo? Que é igual a quê? Que é igual a soma, e essa coisa bem aqui, é, vai ser, isso é o quê, né? Esse cara, isso é igual a, Φ, tilde, da indicadora de 0 até TI, menos, a indicadora, de, TI, menos 1, até, TI. Perdão, 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 de 0 até TI, menos 1, aqui, né? De novo, eu talvez devesse ter comentado isso, mas aqui por indicador eu quero dizer a função que é 0 fora desse conjunto e 1 nele, tá ok? Então, essa diferença é igual a isso aqui, tá? Ok? Agora você usa a linearidade, separa isso aqui, isso vai ter Φ tilde de indicadora de 0 até TI, menos Φ tilde de indicadora de 0 até TI menos 1, isso aí é, G, de TI, menos G de TI menos 1. em particular, F tilde de F, é menor ou igual a que o supremo dos αeis, se eu passar o módulo para dentro, vezes o módulo dessas diferenças, que é o quê? Ok? Isso já era verdade, a gente já sabia, essa F tilde, ela tinha que satisfaz a propriedade, mas essa soma aqui desse lado, essa soma, com essa coisa aqui, satisfaz a mesma propriedade, tá ok? Isso aqui, já sabíamos antes, mas ele está definindo aqui, e não só isso, como isso é verdade, está escrito aqui, então, escolhendo, é, 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 isso aqui está o contrário do que eu quero fazer, particular, escolhendo, αi igual a sinal, é, deixa eu fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui, se eu for real, só um momento, aqui eu vou usar o sinal, mas se isso aqui fosse um número complexo, você simplesmente escolhe αi, como sendo o módulo da diferença, vezes o conjugado do, do cara, tá ok? esse número, esse número, se for um número complexo, você pode escolher, você pode escrever ele como um módulo dessa coisa, do g de ti mais um, ti, do g de ti menos um, vezes um número complexo, λi, que multiplicado pelo outro cara tem módulo um, tá ok? sempre pode escolher isso, escolhe o argumento daquele cara, certo? Eu quero fazer isso por quê? É, porque aí eu posso pegar essa função f, e para esse caso, você tem que, φ tilde dessa, da função f, associada a esses αs, é igual, a soma de, menos, de g de ti, né? Quero dizer, você pode escolher αs, i, complexos ou reais, que vão fazer isso aqui, se transformar na diferença do módulo, tá ok? É só escolher o número complexo, que multiplicado por esse, vai virar um módulo. E, isso aqui é menor ou igual, que é a norma de φ, vezes a norma de f. Mas eu escolhi f, como uma função, esses aqui são números de módulo um todos, então f nada mais é do que uma coisa, que é um menos um, ou então, números complexos, de módulo um. Então, norma de f é igual a um, o máximo dela é igual a um. Então, essa coisa bem aqui, é maior ou igual que isso aqui, para qualquer escolha de ti que eu fizer. Então, isso implica que g, é uma função de variação limitada, ok? Logo, g, g, pertence a bv, de abnzk. Da maneira que eu construí ela, ela está contínua, à esquerda, Então, tinha que defender a esquerda no começo. Agora, é questão de checar que ela coincide que se você pegar a integral de Lebeck-Stilts, ou Riemann-Stilts, como você quer definir, associada a g, que isso coincide com o funcional fi nas funções contínuas. Mas a conta que a gente fez aqui do lado é que, para esse tipo de função, essa é a funcional aplicada nisso, e, agora eu deixo para vocês checarem, que se a função for localmente constante, essa aqui é a integral de Riemann-Stilts dela. Mas se nada mais é do que se a integral de Riemann não é função constante, é só você multiplicar para fora a constante que está dentro. Está ok? Então, isso aqui é o tipo de coisa que espero que vocês tenham visto várias vezes na vida. E pela conta anterior, fi-tilda de F é igual à integral de FDG se F é localmente constante Certo? Mas a gente quer provar para funções contínuas, não para funções localmente constantes. O que está faltando? A afirmação que está aqui atrás, que você pode aproximar as funções contínuas por funções localmente constantes. O desenhinho da integral de Riemann que eu fiz para vocês. Você faz... Então, então, por densidade, acabou o problema. Então, pela afirmação que eu acabei de apagar. Então, vocês, como? Por densidade. Por densidade. Segue aqui. F de F é igual a em C0. E agora, para argumentar, eu tinha mais uma última parte, que era que a norma desse funcional coincidia com a variação da G. Mas, novamente, é a conta que a gente fez aqui, escolhendo usar o FASI certo. porque desse lado, você vai ter a partição com o módulo da diferença e agora, esses alfazinhos são genéricos de módulo 1 e os TI's também, qualquer partição que você escolheu. Pela definição de supremo, você escolhe uma partição que aproxime bem a variação da G e isso aqui vai ter que aproximar, esse lado vai ter que aproximar a variação da G mesmo. Ok? Então, e também é simples concluir concluir que V de G é igual a norma de FI. Passei bastante da loja, então tá. Só um minuto para terminar. Pulei muitos detalhes, toquei. Foi um pouco descuidado com a parte do contínuo esquerda, direita, no final, a escolha tem que ser feita no começo para tudo funcionar, na prova que eu fiz aqui. Mas, em geral, quando vocês quando vocês forem calcular doais de coisas, uma prova, alguém pedir, ah, prove que o dual de alguma coisa é igual a isso, sempre o argumento vai ser tentar construir um funcional, tentar caçar quem é o representante do funcional de maneira indireta. E maneira indireta é como isso que a gente estava fazendo. Tentar aplicar o funcional em alguma coisa para recuperar o valor da função. Esse tipo de estratégia se repete várias vezes. Como eu acho essa uma aplicação legal, a gente só precisou aqui do treino de Rambana e da definição de variação limitada, basicamente, e suas propriedades para concluir isso. Então, beleza. Na prova de vocês, o conteúdo da primeira prova acaba hoje, tudo o que eu fiz até agora. Então, o primeiro capítulo do livro do Brasil, está ok? Mais o treino de Philips, que eu anunciei hoje, pode também cair na prova, está ok, sobre extensão de operadores. Mas, é uma observação mais do que qualquer coisa. E beleza. Eu acho que por hoje é isso. Então, terminamos lá. E aí,